Fala pessoal aí da terceira série ou terceiro ano do ensino médio. Você que provavelmente está bem preocupado com essas questões de como eu vou me preparar para o vestibular. Não se preocupe, nós estamos aqui para te ajudar. Provavelmente você viu nas videoaulas anteriores com outros professores ou até mesmo com o seu professor aí na sua escola, né, onde você está, no cursinho. Enfim, sobre questões de filosofia medieval. Então, lembrando para a gente fazer uma retomada bem rápida, antes de nós irmos para esses exercícios, a filosofia tem alguns períodos específicos de estudo. Nós tivemos aí a filosofia dentro da antropologia, que é a ideia da primeira ideia dos primeiros filósofos, que são chamados os pré-socráticos. Depois tivemos ali dentro da Idade Antiga em si, de alguns períodos, as ideias de Sócrates, Platão, Aristóteles. E daí nós caminhamos para dentro de uma ruptura dessas ideias, principalmente quando nós entramos na Idade Média. E da Idade Média para a Idade Média, vocês viram um pouquinho sobre a questão dos Jean Jacques e do Descartes. E depois vocês veem daí como os filósofos contemporâneos, que nós já estudamos, o próprio Spickler e outros que vão trazer a ideia da linguagem para a filosofia. Tá bom? Então nós estamos nessa página, só para você entender sobre o que estamos falando. Então hoje nós vamos focar em filosofia medieval. Então nós iremos trabalhar um pouquinho essa ideia de fé e razão por meio da resolução de exercícios. Lembrando que você pega esse vídeo, dá uma pausa e vai copiando os exercícios que aqui vão estar. Alguns deles você vai encontrar no seu livro, outros no Arraso no Enem, outros na plataforma digital, outros no Sai Questões, estão em vários lugares, tá bom? Vamos lá então. O primeiro exercício. Então antes de nós começarmos a ver essa questão do Enem, lembre que você tem uma videoaula específica desse exercício lá dentro do seu livro em Desenvolvendo Habilidades. E o que é importante nós entendermos dentro da filosofia medieval. Então eu tenho uma ruptura do que entender sobre as coisas. Então quando eu tenho lá a filosofia dentro da Idade Antiga, buscava-se entender a origem das coisas, como o homem surgiu, como as coisas surgiram e assim por diante. Ok? E principalmente ali no campo da linguagem, nós tentávamos entender o nome das coisas. Mas não como uma convenção humana. Tentava ver qual era o sentido do nome de cada objeto. A partir da Idade Média, principalmente com o avanço do cristianismo, nós vamos começar a ter então a filosofia muito linkada à questão da religião crista. Inclusive, um dos grandes pensadores dentro dessa filosofia, que você já deve ter escutado, é o Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. E nós vamos observar que essas pessoas, esses pensadores, em muitos momentos eles vão reforçar os dogmas da Igreja, que vai se reforçar dentro dessa filosofia cristã, e em outros momentos eles também vão se contrapor a essa lógica, principalmente ali dentro dos movimentos protestantes. Ok? Então vamos analisar essa questão do Enem. Então, enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o desenvolvimento da filosofia cristã, inspirada por Platão, o pensamento de Santo Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles. Então aqui uma outra coisa importante. Nós temos que lembrar que o pensamento platônico, o pensamento aristotélico, eles foram fundamentos para inúmeros filósofos. Quando eu oro Platão, vamos recordar um pouquinho do que era o pensamento platônico, então Platão, como discípulo de Sócrates, ele vai trazer a ideia do sentido das coisas, da essência de como as coisas surgiram, mas ele vai trazer isso de uma forma que vai se contrapor muitas vezes com o seu próprio seguidor, que vai ser Aristóteles. Ok? Então, primeiro vamos ter uma ideia de contraposição de ideias, e não somente como complementares. Então, Santo Agostinho, ele tinha o seu referencial em Platão, e Santo Tomás de Aquino vai ter em Aristóteles. Continuando. Até então, vista sob uma suspeita pela igreja, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles compatível com a doutrina cristã. O aristotelismo de São Tomás abriu caminho para o estudo da obra aristotélica, para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um dos principais motivos de interesse por Aristóteles nesse período. Então, para Santo Tomás de Aquino, estabelecer a sua filosofia foi um grande desafio, justamente pelo fato de que a base do seu pensamento estava em Aristóteles, que tem enraizado em sua construção a própria ideia da razão e da ciência. Ok? Então, vamos ver aqui as alternativas. A igreja católica, por muito tempo, impediu a divulgação da obra de Aristóteles, pelo fato da obra aristotélica, ou seja, de muitas vezes ele ir bem contra e não ao encontro daquilo que a igreja pregava e da própria filosofia cristã. Então, por que a igreja fez isso? Letra A. Valorizar a investigação científica, contrariando certos dogmas religiosos. Então, aqui a gente já encontra a resposta correta. Por que a igreja, durante muito tempo, ela impediu e proibiu a divulgação dos pensamentos aristotélicos? Justamente por isso. Porque ela acaba trazendo uma ideia, o pensamento aristotélico, essa teoria, uma ideia de investigação científica, e isso poderia contrapor muito do que já era determinado e pregado por meios dos dogmas da igreja. Vamos tentar entender por que as demais estariam incorretas. B. Declara a inexistência de Deus, colocando em dúvida toda a moral religiosa. Então, não temos que olhar de forma extremista para a teoria aristotélica. Não é que ele está trazendo uma posição total contra a moral religiosa e nem a religião moral vigente na época, até porque o pensamento aristotélico, ele antecede muito a ideia do domínio da igreja perante a Europa. Então, por isso, isso daqui seria um extremismo. A. C. Criticar a igreja católica, instigando a criação de outras instituições religiosas. Então, não é que o sistema aristotélico traz uma proposta já de novas religiões, como nós vamos ver dentro dos movimentos protestantistas. Tá? Então, isso é um outro extremismo. D. Evocar o pensamento das religiões orientais, minando a expansão do cristianismo. Também não tem nada a ver com a ideia de expansão, mudança de religião, ou impedir que a religião cristã seguisse em frente. É uma nova forma de pensamento e que, claro, acabava se chocando com aquilo que a religião vigente na época determinava. E. Contribuir para o desenvolvimento do pensamento antirreligioso, seguindo sua teoria política. Mais um extremismo. Então, se nós observarmos, nós temos quatro grandes extremismos e a resposta correta fica a letra A. Ok? Vamos para o próximo? Vamos só apagar aqui a lousa. Na Idade Média, ainda continuando com questões do Enem, se considerava que o ser humano podia alcançar a verdade por meio da fé, e também por meio da razão. Ao mesmo tempo, o poder religioso, a igreja, e o poder secular, o Estado, mantinha um relacionamento político tenso e difícil. O filósofo Tomás de Aquino desenvolveu uma concepção destinada a conciliar fé e razão, bem como igreja e Estado, de acordo com as ideias desse filósofo. Então, outra coisa importante que nós temos que pensar. Dentro do período, entender o contexto histórico é essencial para poder entender a filosofia. Nós temos, dentro do período em que esses filósofos estão vivendo, ou que eles estão assistindo como relações sociais, uma sociedade onde o poder está sendo dividido, disputado, tanto por igreja como pelo Estado, personificando a ideia do rei propriamente dito. Então, dentro disso, de acordo com as ideias do filósofo Tomás de Aquino, vamos responder qual questão estaria correta. O Estado deve subordinar-se à igreja. Não, extremismo, é muito claro que ele quer conciliar os dois. B, a igreja e o Estado são mutamente incompatíveis. Também não, ele acha pontos em comum onde eles poderiam convergir dentro de um processo de governo e de vida em sociedade. A igreja e o Estado devem fundir-se numa só entidade. Não, ele não prevê que elas deixem de existir. A fusão daria a existência de uma nova instituição e, logo, a inexistência das mesmas. Então, isso também não é uma proposta. A igreja e o Estado são, em certa medida, conciliáveis. Então, existem meios de colocar as duas instituições convivendo no mesmo espaço e estabelecendo ações de governo de forma conciliável. Resposta correta. Então, achamos aqui a D é a correta. E, só para nós tirarmos a dúvida, né? A igreja deve subordinar seu Estado também em outro tipo de extremismo. Beleza? Vamos para a próxima, ok? Lembrando, é essencial que você dê uma pausa no vídeo para que a gente possa continuar a fazer essas análises e você tenha essas atividades aqui dentro do seu caderno. Então, vamos lembrar uma coisa. A filosofia medieval é dividida em dois grandes períodos. Nós vamos ter os períodos em que a filosofia tem lá como se fossem os seus pais, os seus prioneiros. A filosofia medieval, ela inicia, ok? E nós vamos ter também a filosofia medieval a partir do momento que ela passa a ser estabelecida dentro do que seríamos escolas. É quando os padres começam a construir seminários para se ter mais padres e a filosofia cristã começa a ser desenvolvida entre esses espaços. Vamos entender certinho o nome desses dois períodos respondendo a essa questão. Na Idade Média, em que o cristianismo se consolidava, a parte do século II, vários pensadores convertidos à nova fé e aproveitando-se de elementos da filosofia greco-romana, eles conheciam bem e começaram a elaborar textos sobre fé, a revelação cristã. Tentando uma síntese de elementos da filosofia grega, utilizando-se de técnicas e conceitos da filosofia grega para melhor expor as verdades reveladas no cristianismo. Esses pensadores ficaram conhecidos como os padres da igreja, dos quais o mais importante a escrever na língua latina foi Santo Agostinho. Então vamos lembrar um pouquinho. Aqui você tem que juntar história e filosofia para responder. Então Santo Agostinho nem sempre foi católico, ele vai se converter ao cristianismo e ele detinha dentro dos seus conhecimentos alguns estudos sobre o conhecimento greco-romano, ou seja, ele sabia já sobre alguns pensadores, como por exemplo Platão. Então se nós estamos falando do século II, então esses são os primeiros filósofos linkados à questão religiosa, já que nós estamos falando do século II depois de Cristo. Então, esse primeiro período da filosofia medieval, que durou do século II até o século X, ficou conhecido como Escolástica. A Escolástica é o segundo período da filosofia medieval, ou seja, é o período em que começa a estabelecer seminários, ou seja, instituições como se fossem escolas, para preparar mais padres para poder atender à necessidade da igreja que está crescendo cada vez mais. Ok? Então não é a letra A. Neoplatonismo também não, Antiguidade de Itadia também não. Então lembre da ideia de pais da filosofia medieval, ou seja, a ideia patrística, período patrístico, os patrísticos, ou seja, os pais desse nova forma de pensamento filosófico dentro da Europa. Ok? Letra D seria ali a alternativa correta. Ok? Vamos agora para mais um exercício que pode te auxiliar, e já para a gente poder estar encerrando essas revisões. Então vamos aqui. Dentro desse exercício, vocês vão ter a ideia de conceber como que a igreja via essa ideia dos instrumentos e da filosofia do conhecimento como um todo. Ok? Você vai copiar esse exercício no teu caderno e nós vamos estar corrigindo na sequência. Então dá uma pausa aí. Copiou? Volta aqui. Ok? Guilherme traz novas ideias da teoria política. Ainda continua teológica. Isto é, referida à vontade suprema de Deus. Diante da tradição teocrática medieval, são novas as ideias da comunidade política natural, lei humana política e direito natural dos indivíduos, como sujeitos dotados de consciência e vontade. Veja que a partir de agora, principalmente ali entre os séculos XIII e XIV, na Idade Média, nós vamos começar a ter algo que principalmente depois vai ser questionado pelo Descartes, que seria a essência de uma nova filosofia, ou seja, a filosofia que parte da ideia dos direitos naturais do ser humano. Nós também já falamos isso em outros momentos ali, principalmente quando se fala do contrato social, que vai reforçar a existência do Estado, com Hobbes, com Locke, com Rousseau. Então ela traz esse princípio do direito natural do ser humano. Então, assinale a alternativa correta referente ao pensador Guilherme. Então aqui, para nós sermos um pouco mais ágeis, você vai ler essas alternativas, ok? Dá uma pausa, lê, e agora nós vamos ver as questões que seriam corretas referente a essa nova forma de pensar filosoficamente a partir do direito natural do ser humano, ok? Então vamos lá. Se nós partirmos aqui da 2, tá? O tiranicídio não é admitido por Guilherme. Toda vida, os governadores podem resistir ao tirano e procurar instrumentos legais que constam sua autoridade para favorecê-lo e abdicar. Ou seja, a partir desse momento, ele traz uma nova perspectiva de quando o governador ou o rei, o representante do Estado, como que ele deveria ser a sua relação. E ele reforça que essa relação, ela deveria ser estabelecida por meio das leis e por meio do contrato social. E essas leis tanto poderiam levá-lo ao poder, como poderia levar ele ao direito de abdicar, abrir mão do seu cargo. Vamos avaliar a 4. Para Guilherme Rockman, pertence a corrente nominalista, segundo a qual os conceitos do universo são apenas conteúdos da nossa mente, expressos em nomes. Isto é, são apenas palavras sem nenhuma realidade específica correspondente. Isso é uma outra ideia que vai surgir muito. Partindo do princípio do mundo das ideias, eles acreditam que a ideia, principalmente Guilherme, que a ideia dos sentidos, ela engana o ser humano. Por isso que muitas vezes, aquilo que tudo que acontece, acontece na nossa mente. E essa mente, ela pode nos enganar. Por isso, a razão e o estudo perante aquilo que pensamos, passa a ser essencial. Ok? E por último, vamos analisar aqui o 16. Guilherme Rockman reconhece dois grandes tipos de direitos naturais. O direito natural objetivo, isto é, a ordem natural da hierarquia estabelecida pela lei divina, e o direito natural subjetivo, possuído pelo indivíduo como ser racional e livre. Então, ele contrapõe dois grandes direitos, tendo em vista que estamos no período medieval. O que seria o direito divino da hierarquia, ou seja, certas pessoas nascem rei, filho rei, rei vai ser, e esse direito divino, foi assim que Deus quis, Deus quis que você nascesse rico ou pobre, por isso você deve permanecer. E ele traz também o direito natural, que seria a ideia do indivíduo, racionalmente, saber qual a sua posição e sabendo qual é, ele é livre para viver dentro dela. Ok? Essa foi a correção dos últimos exercícios de filosofia do livro 1. A partir de agora, nos vemos no livro 2. Um grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!